Jogar água em uma vítima de coma alcoólico Olá pessoal e no vídeo de hoje nós chegamos no mitos da vovó número 4 Esse mito da vovó tá dando o que falar viu Muita gente deixou aqui pra gente alguns comentários, algumas dúvidas dos episódios anteriores Então se você não assistiu ainda, entra no nosso canal no Youtube Nós temos diversos vídeos relacionados a esse, igual a esse dos mitos da vovó E tá ficando muito legal Então nós já estamos chegando no nosso quarto vídeo E nós temos algumas dúvidas aqui, é ou não é Pabllo? É isso aí, vamos lá E eu já vou começar com um aqui, que eu acho que já vai ser bem polêmico Então já que você já tá nos acompanhando, já se inscreva no canal também E deixe aqui nos comentários qual que é o mito que você já escutou muito por aí Olha isso aqui Jogar água em uma vítima de coma alcoólico Tá muito bêbado, já tá em coma alcoólico Joga um balde de água, tá tudo certo, Pabllo? Uai, eu acredito que não, né? Como assim? Até eu tenho um caso que aconteceu na minha adolescência Que a gente tava numa festa, um amigo nosso ficou muito bêbado E a gente, pra tentar amenizar a situação A gente falou, ah, vamos jogar ele no chuveiro com água desliga, com água fria, né? Bem gelada, pra ver se ele recupera um pouco da sanidade e tal E que ele fique melhor Mas a gente não sabia definir se ele tava de coma alcoólico ou não Como é que a gente faz isso? Essa pergunta é muito importante O que acontece? Quando uma pessoa ingeriu muita bebida alcoólica Aí vai ficar aqueles sintomas de bêbado Que é aí que a galera confunde muito A pessoa bêbada vai ficar alterada, ou alegre, ou triste demais Quando chega no estágio de coma alcoólico Ela começa a ter umas confusões mentais Ela começa a delirar Ela não consegue levantar A língua dela começa meio que a embolar demais Ela começa a ficar com uma fraqueza pra levantar E aí chega até mesmo a desmaiar Então esses desmaios já costumam acontecer com frequência Ela apaga, fica uns 5 segundinhos Volta, desnorteada, sem saber onde que tá Apaga de novo E aí as pessoas vão e jogam água Isso não é nada viável Nada recomendável Por quê? Se você jogar água numa pessoa Vamos supor que ela tá sentada Essa água pode entrar nas vias aéreas Ela pode engolir no susto, levantando ali Aí você já vai gerar um engasgo Então não façam isso E não escutam a vó Correto Qual que é o próximo que mandaram aí, Pablo? Vai tomar chá de picão e água de batata Para infecção intestinal Ou seja, você alimentou de alguma coisa Que te fez mal E a vó mandava lá um chá Isso funciona? Isso funciona? Olha, e olha que as vovós são as rainhas dos chás É chá de boldo É limão com carbonato Não só chá de picão e água de batata Eu já ouvi falar muito Mas é muito tipo de chá que as vovós fazem aí O problema é o seguinte Se a infecção realmente não for uma infecção que a vó acha que é Realmente esse chá não vai fazer um bom papel Um efeito legal É sempre importante verificar junto ao médico Se a pessoa tem alguma gastrite Algum problema já intestinal Algo no estômago Então ingerir um chá Ou uma água de batata Ou o que seja Não é um melhor remédio Não é interessante a pessoa fazer isso Sim, sim Olha só o que eu vi aqui Nó, essa aqui eu já ouvi Minha avó fazia E a gente chorava demais Vinagre no ferimento Meu Deus Raspou Deu aquela escoriação Vinha com vinagre, né? Não tinha metiolat Vinagre mesmo, né? Pessoal adora colocar qualquer coisa na ferida Ardeu O mito da vovó é o seguinte, Pablo Tá ardendo é porque tá matando o gérps É, a gente vai falar muito disso Vai falar muito disso Vinagre, pessoal, não é a melhor opção Não façam isso em casa Vinagre é pra fazer salada e colocar no alimento Exato O que acontece? É esse famoso mito, né? Ardeu é porque tá fazendo bem Então não sigam essa orientação Sempre procuram um médico, por favor Qual que é o próximo aqui? O próximo é tirar o ferrão de abelha com a mão Ou seja, espremer o ferrão de abelha pra ver se ele sai Isso é muito sério Pode fazer isso? Não Isso é muito sério Mas muito mesmo Eu quando a gente ia brincar no mato Foi aquela criança que ia pro mato fora Brincava de bola na rua O que acontece? A abelha deu aquela picadinha Deixou o ferrão dela É muito pequenininho Sim E aos olhos nus Às vezes a gente nem consegue ver Se você coça ou tenta tirar A espessura dos nossos dedos Não se compara ao ferrão Então você pode ter empurrando ele lá pra dentro Ao invés de estar retirando Ok Então o que o médico orienta? Ou você realmente leva aquela pessoa pra o médico retirar com uma pinça Ou com equipamento próprio Se você está vendo, tirar é uma coisa Agora você coçar ali e tentar puxar com o dedo Dessa movimentação não é interessante E aí vai piorar Pode infeccionar Vai E até agregando aqui essa informação Não sei quem que mandou Acho que um inscrito nosso, né? Que mandou essa dúvida aí Se esse inscrito está querendo referir-se a uma pessoa Ou até mesmo um animal Cachorrinhos sofrem muito com isso Sério? Muito A patinha deles fica imensa Então tem que correr pro veterinário com rapidez Nada de tentar tirar o próprio ferrão com a mão Porque pode estar prejudicando o animalzinho Então tanto pessoas humanas, né? E tanto também algum animalzinho que for vítima disso Não tirem pra mão Tá bom? E por último aqui Ah Esse aqui é muito sério Se a pessoa tiver com ataque cardíaco Deixa ela deitada Uai, mas Pra poder voltar É, mas o Elva vai ficar com o homem em pé? Como é que funcionaria isso? É melhor em pé Ou sentado O que que acontece? Uma pessoa com ataque cardíaco Ou seja, o coração que sofreu aquele impacto Mas o coração tem uma frequência cardíaca Se ele sofreu um impacto Você tentar repousar a vítima de uma forma Que ela vai ficar na horizontal Não é interessante Porque você está meio que estabilizando a circulação dessa vítima E aí pode atrapalhar até mesmo o retorno dela E assim vai estar prejudicando também as vias aéreas Porque ela vai ficar mais obstruída Se você posicionar a vítima sentada É a melhor opção Sentada Tenta conversar o máximo com a vítima Se ela estiver nervosa com alguma coisa Ou até mesmo você pode fazer perguntas pra ela Pra poder estabilizar essa frequência dela Comunicação Pergunta pra ela pra ver se ela está com confusão mental Já liga pro médico Lógico Lógico, é a primeira coisa Primeira coisa Mas mantém esse contato com ela Se você deixar ela repousar Pra você verificar os sinais vitais É muito mais difícil Sim Então mantém ela sentada Converso com ela E vai dando tudo certo Ah, ótimo Thais Muito importante Resumindo então Sempre procurar a ajuda de um profissional habilitado Que possa te atender naquele momento Ok? É verdade E falando nessas dicas da vovó Até a Alexa Que hoje é muito utilizada A pessoa recorre tudo a Alexa Sabe que não pode Pabllo, pergunta alguma coisa pra Alexa Até ela sabe que tem que ter uma ajuda médica Quer ver? Pois é Alexa Estou com dor de barriga O que fazer? Não se arrisque com a automedicação Procure sempre um médico especialista Quando sentir algum problema de saúde E siga suas recomendações Assim, você estará cuidando da sua saúde E da sua qualidade de vida Então Aí show pra Alexa Então acho que a gente tem que seguir A instrução da Alexa E siga nossas instruções também Deixe seu like E se inscreva no canal Um abraço E até mais E se inscreva no canal